Na manhã da última sexta-feira, 29 de março, Nova Iguaçu foi contemplada com uma obra de grande importância para o trânsito da cidade. O viaduto dos imigrantes, paralelo ao da Barro Júnior, foi inaugurado na expectativa de melhorar o fluxo de veículos no local. A obra, fruto de uma parceria entre o governo do estado e a prefeitura, custou cerca de R$ 28 milhões e ainda conta com a travessia para pedestres e uma ciclovia em seus 320 metros de extensão, ligando a região central do município até o bairro de Rancho Novo. A estimativa é de que mais de 50 mil veículos passem por dia no local. O governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, acompanhado do prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, e do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, André Siciliano, e demais autoridades, falou da importância de investimentos na região. Vocês merecem! É o povo da Baixada Fluminense que tem que ser olhado com carinho. Não é só esse viaduto que nós estamos agora entregando, um trabalho que não é de hoje, mas é um trabalho, como foi falado pelo prefeito Rogério Lisboa, um trabalho que foi feito com suor, com dedicação, e nós conseguimos, com todas as dificuldades que nós estamos passando, garantir que ele fosse concluído para melhorar o trânsito aqui na região. Mas isso é só o começo, porque vocês merecem mais! Vocês merecem muito mais! Witzel também falou sobre a importância de investir na área da saúde e anunciou o envio de verbas para o Hospital da Posse. Eu quero anunciar agora aqui, prefeito Rogério Lisboa, que nós vamos investir no Hospital da Posse 5 milhões de reais todo mês! Todo mês! É o mínimo que eu posso fazer pela Baixada Fluminense. Eu tive essa semana no Hospital Adão Pereira Nunes. Todas as alas do hospital estão com ar-condicionado nos quartos. isso mostra o meu compromisso com aquilo que eu disse na campanha. Nós vamos acabar com a corrupção no estado do Rio de Janeiro. Porque o dinheiro é do povo. O dinheiro é da saúde. O dinheiro é da educação. E nós vamos inaugurar esse ano mais de uma dezena de escolas para os nossos jovens estudarem. Isso é para mostrar o quanto nós estamos empenhados em fazer com que o estado do Rio de Janeiro volte novamente a crescer. Essa semana, mais uma notícia boa. Colocou o Rio de Janeiro no sexto lugar do Brasil em empregabilidade. Voltou a crescer o emprego no nosso estado. Eu tenho certeza, meus irmãos e minhas irmãs, com a graça de Deus que está nos dando forças, que está nos dando a permissão de resgatar a dignidade do estado, nós estamos conseguindo devolver a esperança. Eu acredito com a convicção que eu tenho desde o momento que eu me candidatei nessa eleição que nós iríamos devolver ao nosso estado a oportunidade para os nossos jovens. Iríamos devolver novamente a dignidade e acabando com a corrupção. É isso. O dinheiro volta para o povo. E, portanto, eu quero agradecer a todos pela presença aqui neste momento tão importante da cidade. Quem comemorou muito foi o prefeito Rogério Lisboa. É uma obra importante para a mobilidade. Aqui, no horário do rush, fica intransitável e a gente crê de verdade que com esse viaduto a gente vai dar mais fluidez ao trânsito. É uma carga muito grande de carros. São 20 mil carros por dia que passam aqui nessa região. Então, é uma obra que a gente tem que só agradecer a Deus, agradecer ao governador, agradecer a todos os envolvidos por a gente poder entregar. O governador também comentou sobre a aplicação de uma verba para o Hospital da Posse. Então, a perspectiva de dias melhores para os moradores aqui na questão da saúde de Nova Iguaçu, não só de Nova Iguaçu, mas também da Baixada Fluminense? Olha, o governo do estado está colocando mais recursos no Hospital da Posse. É fundamental. porque realmente ele entendeu que o que era colocado era pouco e precisava de mais. A União precisa entender isso também, porque aqui é tripartite, é uma obrigação de três, União, Estado e Município. É um hospital regional, ninguém duvida disso. Estou de São João do Biriti até Paracambi, qualquer problema mais grave vai para o Hospital da Posse. Então, a União agora tem que ser chamada a participar. Agora, é importante dizer que não basta só recurso. Recurso é uma parte. O Hospital da Posse é um hospital de emergência. Todos os dias, a gente atende as pessoas na forma de emergência. é a pessoa que foi acidentada, que foi baleada, que teve um aneurisma. Então, está lá, a gente cuida. Mas o tratamento clínico não pode ser feito dentro do hospital, porque senão ocupa o leito daquela que é o principal objetivo do hospital, que é a emergência. Então, se a gente não tiver leito de retaguarda, mais leito para retirar os pacientes do tratamento clínico, a gente vai ter sempre o hospital superlotado, porque é uma questão física, não cabe mais que 400 pessoas internadas. Então, o senhor acredita que com a participação da União, o hospital possa funcionar de maneira adequada para atender a população da Baixada Fluminense? Com certeza. Olha, eu quero dizer que o que me anima? O que me anima é perceber que o governador do Estado compreendeu o problema. Porque as pessoas precisam compreender o problema e se sensibilizar com o problema. Eu percebi que ele fez isso e imediatamente ele colocou mais recursos. O secretário de Saúde, junto com o meu secretário de Saúde, mais o diretor da posse, estão trabalhando para essa questão dessa regulação que eu falei dos leitos. Para a gente abrir leitos no hospital para receber as emergências. Mas a União, compreendendo também o grande problema desse hospital, ou melhor, o que ele representa nessa região, eu acho que a gente chega aí sim a um atendimento adequado para a população. Essa obra não é só importante aqui para o bairro que segue aqui pela estrada de Iguaçu nem para o centro. Ela é importante para toda essa região. Porque na verdade ela é a principal entrada de Nova Iguaçu, mas também ela facilita o trânsito ao maior polo de peças do Estado do Rio de Janeiro que é aqui na rua Nilo Peçanha. Portanto, além de facilitar a mobilidade urbana, a fluidez do trânsito, também beneficia a situação do crescimento econômico, desenvolvimento econômico da nossa cidade. Então a gente não vai ver mais cenas assim conforme aquela ali que a gente está vendo. Muito trânsito engarrafado, então acabou esse problema aqui em Nova Iguaçu, né? Olha, eu espero que sim, porque estava muito caótico. O problema é que no início as pessoas querem também passar para a vida adulta. Então o acesso aqui vai ser um acesso maior para conhecer, para ver como é que ficou. Mas de sorte que nós já fizemos uma reunião com a comunidade. A equipe técnica da Secretaria de Transporte achou o melhor trecho esse aqui, mas se tiver alguma necessidade de fazer modificação, nós vamos fazer humildemente, vamos fazer porque nós queremos o bem da sociedade, né? E a melhor fluidez do trânsito aqui na nossa cidade. O governo então trabalha em parceria, sempre ouvindo a comunidade, né? A população. É isso. Meu papel como vice-prefeito da cidade é fazer essa interligação do governo com a sociedade. Esse trabalho de parceria, né? É muito necessário e importante. Nós reunimos a comunidade aqui do Rancho Novo, do Esplanada e explicamos como ia ficar o trânsito. Isso, na verdade, foi uma atitude de respeito com a população. Vai ter impacto no trânsito? É necessário as pessoas saberem com antecedência aquilo que a Prefeitura programou. Com a inauguração do viaduto dos imigrantes que passa sobre a rodovia Presidente Dutra, a população da cidade espera, de uma vez por todas, acabar com o problema do engarrafamento, conforme podemos analisar no viaduto antigo, o trânsito muito complicado. E assim, então, garantir a mobilidade urbana de quem passa pelo local. Secretário, eu queria que o senhor comentasse a atuação do governo do Estado aqui na Baixada Fluminense, em específico, aqui nessa conclusão dessa obra na cidade de Nova Iguaçu. É uma expressiva obra de arte que o Estado deixa aí para a população fluminense. vai contribuir muito para a mobilidade urbana e, por conseguinte, também no desenvolvimento econômico, na redução do tempo de transporte e, entre outros, servir a toda a população fluminense. A região aqui é uma região expressiva para o Estado do Rio de Janeiro e está também contemplada aqui a realização não só obras de expansão sistêmica, mas também obras de manutenção e conservação da infraestrutura hoje aqui implantada na região. Agora sim, o viaduto já está liberado para os carros passarem e motoristas, usuários de transporte coletivo e a população em geral terão a perspectiva de dias melhores no local. Direto de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Fábio Gabriel, para a TV Prefeito. Legenda Adriana Zanotto e a TV Prefeito. Legenda Adriana Zanotto e a TV Prefeito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto